alô gente está falando aqui ao coroa vírus junto aqui nesse exato momento nessa tardinha pra falar sobre a importância de você usar a máscara a máscara protetora onde você estiver use sua máscara se proteja e também proteja os outros a vida é a coisa mais importante que existe você pode observar não só eu estou com a máscara já está faltando agora meu capacete mas vou usar sem a máscara lave as suas mãos também para que você tenha realmente proteção o